O candidato do LIVRE, Pelo Pico, defende a valorização de plantas endémicas por via da legislação. Filipe Gomes diz que há um potencial na área que está a ser desaproveitado. Filipe Gomes visitou os viveiros de Santa Luzia, onde se reproduzem plantas endémicas, e considerou que existem lacunas no atual quadro legal que não permitem o reaproveitamento de algumas espécies. Essas espécies endémicas estão protegidas, mas a partir do momento que ficaram protegidas, houve a lacuna, o que fazer àquelas espécies que foram cortadas e por que não reaproveitar? Há aí uma lacuna legal que não prevê que essas espécies sejam reaproveitadas, mas se elas já foram cortadas, não foram cortadas de propósito para usar madeira, mas foram cortadas para serem queimadas, por que não reaproveitar isso? O candidato do LIVRE, pela Ilha do Pico, entende que as plantas endémicas constituem um potencial desaproveitado. O zanato aqui dos Açores poderia ser utilizado com madeiras regionais de cá, que era uma forma, também, que o turista, se comprasse um produto de cá, era algo que tinha muito mais a ver com os Açores do que comprar, por exemplo, uma peça, um carro de bojo pequeno feito de pinha, por exemplo, porque não um carro de bojo feito de criptoméria, não, de pau branco ou de urso. Segundo Filipe Gomes, é preciso preservar e aproveitar os recursos naturais dos Açores e seria importante, neste aspecto, valorizar mais as plantas endémicas. Nós temos espécies que só existem aqui nos Açores, não existem mais parte nenhuma do mundo e ao longo dos séculos elas foram sendo usadas e para a agricultura acabou por ir desaparecendo essa vegetação natural que a população local utilizou alguma, mas não tem um reaproveitamento agrícola. Segundo o LIVRE, dois terços das espécies endémicas estão em declínio acentuado e a rede regional de áreas protegidas tem uma cobertura insuficiente, sendo que a maioria das espécies com interesse de conservação não tem proteção legal.